Corta, isso aí não pode aparecer no vídeo. Cabe na palma da minha mão, na palma da minha mão. E a gente não bebe, hein? Cabe na palma da minha mão. Não se assustem, somos nós de novo. O canal da família Canejo. Estamos hoje aqui, olha só, olha, olha. Na Lagoa, em São Pedro da Aldeia. Vamos passar o dia aqui. Não? Dá uma olhadinha nas imagens aí que nós registramos. E se vocês gostarem dela, delas, das imagens, não esqueçam. Seu like, seu comentário e se inscrever se você não é inscrito. Sim, você vai ver muito a Angélica Canejo. E Marcos Canejo. Porque, soy Joe, né? Soy Joe, Marcos Canejo. Porque esse é o canal onde nós registramos nossos passeios. Então você vai ver. Se você não veio para ver a gente, vai ver. Não vai ter jeito não. Não tem jeito não. É o canal onde nós registramos nossos passeios. Não vai poder fugir de jeito maneiro. Isso aí, embaixo da árvore, olha, 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 eu vou deixar aí como faz para chegar. Dá uma olhadinha nas imagens aí. Tchau. 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 Temos ali um viajante também, olha, olha. Só desfrutando aqui da sombra e do ventinho e da lagoa. Trouxemos nossos equipamentos aqui para passar o dia. Aí se você vier aqui, seu filho, também tem uma pracinha aqui, olha, vamos filmar a pracinha. Apesar da rua de terra, São Pedro parece ser um lugarzinho bem cuidado. É essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu posso falar dessa, né? Lembrando aos amigos que segundo a lei aqui, deve ser municipal, é proibido churrasqueira. Olha, fogueira, fogueira, tenda, som alto e veículos após a demarcação, olha aí. Vamos na água. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A diferença do vento. Tchau, tchau. Vou explorar não tem graça. Pode de novo. De repente ter pego a sapatilha. É... Por aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aí não tem graça. Por aí não tem graça. Aqui é selvagem. Bem descalço não, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. E assim terminamos o nosso vídeo aqui de São Pedro da Aldeia. Esperamos que vocês tenham gostado aí da sugestão de passar um dia ou uma tarde ali no Balneário de São Pedro. Se gostaram, não esqueça o seu. O seu like, o seu comentário e se inscrever se você não é inscrito. Isso aí. Vem aí com a Angélica Canejo. Bora com você mesmo. No nosso canal, o canal das aventuras. A família Canejo. Canejo. Vamos lá, pronta aí para a próxima. Próxima aventura. Vem com a gente. Tchau. Fazer um vídeo igual aquele pessoal faz no Instagram. Vou contar uma novidade para vocês. É só você pegar, está sendo o seu carro. E aí você vai, bota a sua cadeirinha de praia, pega seu refrigerante, cruza sua perninha e fica tirando foto. Depois, você caminha até ali, onde tem aquelas pedras feias pra caramba. Aí vai e posta no Instagram e a pessoa, caraca, lá é mó barato. É, o buraco do tatu. E? Ô caramba. É, o buraco do tatu.